Gente, bora lá. Tô revoltsada. Nós, só pra falar o preço disso aqui pra vocês, é uma revolta isso. Nós compramos, o Michel usa esse espuma de barbear da Nivea, né? E lá na Alemanha a gente paga 1,65 euros. Dá menos de 5 reais, certo? Um euro, três, alguma coisa. Menos de 5 reais. E aí a gente foi comprar aqui, né? O dele acabou, ele não trouxe reserva, então ele foi comprar. E aí a gente achou por 27 reais. Aí eu falei, que absurdo, tá caro. A gente vai achar mais barato. Ok, não compramos. E aí, numa outra oportunidade que a gente teve, a gente... O Michel falou, eu preciso comprar, não dá pra esperar porque acabou. E ele usa todos os dias, né? Espuma, né? E aí a gente pagou 35 reais, gente. 35 reais. Que absurdo. Que caro. Provo pra vocês que nós pagamos 1,65 lá na DM, lá na Alemanha. 1,65. Eu falei, pesquisar na internet. Na internet não, no site da loja que a gente compra, que é na DM, lá. Pra mostrar pra vocês. Porque falar é fácil, mas tem que provar. Olha aqui, a mesma espuma. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. A mesma espuma. Olha o preço aqui embaixo. 1,65. Na dm.com. Não, .de, né? Que é a loja que a gente compra. Tudo, né? É um paraíso que tem lá. E 1,65. Ou seja, 5 reais no máximo. Nós pagamos 35 reais. Desce, desce. É um roubo, né? É um absurdo. Aí, você que tá assistindo o vídeo fala assim, ah, porque tu tá metida. Tu tá esnobando o Brasil, né? Não tô metida. Não tô esnobando o Brasil. Eu tô com dó de vocês. Eu tô com dó do povo. Eu tô com dó dos meus amigos. Eu tô com dó da minha família. Sabe por quê? Porque eu tenho o privilégio, graças a Deus, eu tenho o privilégio de não ser tão explorada assim. Como vocês são. Como os meus amigos são. Como a minha gente é. Minha família é, cara. Nossa, eu tô assim super, super chocada com a situação aqui no Brasil. E não é chocada porque, ah, porque você mora na Europa e lá o padrão é outro. Sim, o padrão é outro. Sim, a qualidade de vida é diferente. Mas não é um paraíso, gente. Não é. Não é um paraíso. Não existe paraíso. É que essa revolta minha não é porque eu me acostumei, sabe, num outro padrão lá de vida. É porque realmente o Brasil parece que tá quebrado, gente. Estão judiando muito do país, estão roubando muito as pessoas. Cada vez mais pessoas, famílias morando na rua. O preço das coisas tá um absurdo. Eu tô chocada com isso. Então, assim, não é. Eu não tô chocada porque eu venho agora de um outro padrão de vida. Onde eu tenho acesso a qualquer produto por um preço que eu posso pagar. Onde eu tenho acesso a qualquer restaurante. Não é isso. É porque realmente, quando falavam assim da crise, 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 crise no Brasil. E golpe, não sei o que. Essas porcaria dessa politicagem do caramba que tá tendo aqui. Eu não imaginava que tava tão, tanto assim. Eu não imaginava que o povo tava sendo tão explorado. Tão juteado. Tão sem salário. Tão tudo, sabe. Tá um roubo. Um roubo. Um roubo. Então, assim, eu queria poder, eu já falei isso no outro vídeo. Eu queria poder pegar todo mundo e botar numa mala e levar comigo, sabe. Porque eu tô com muita dó da minha, gente. Do meu país. Eu tenho muita dó do meu país. E eu acho, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no mercado, assim, eu me impressiono com tudo, com o preço das coisas. E não é porque eu comparo e eu converto de euro pra real e de real pra euro, não. É porque realmente tá um absurdo. Uma cidrinha, que eu amo de paixão, aquela cidra, se eles é. Meu, um ano atrás, você pagava R$4,50, R$5, agora tá R$9,50, R$10, quer dizer, tá o dobro. Coisa tá feia. Tá, o negócio tá complicado. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês comparando os preços, né. Por exemplo, hoje, só lembrei de falar disso pra vocês, dessa espuma. R$35,00. Mas eu vou ver se eu consigo ter um tempinho, eu não esqueço de comparar alguns outros produtos, assim. É um absurdo. E são, tem, e tem produtos que são nossos. E aqui é muito mais caro do que importados lá. Claro que tem suas exceções, tá, gente. Não tô aqui falando que tudo na Alemanha é lindo, maravilhoso e barato. Não. Mas, por exemplo, esse aqui é produzido aqui, né. Tem fábricas da Nivea aqui, inclusive, mas eu acho que tem uma. Produzir a Nivea, né. A da Greenwood, sei lá. Mas, enfim, não é isso. Vou ver se eu comparo mais preço de coisas e passo pra vocês o vídeo. Deixando claro, não é que eu tô mentida não, Fih. É que eu tô sentindo que vocês aqui estão sendo explorados. Nós aqui estamos sendo muito explorados. Muito. A mídia não tá exagerando. A mídia não tá exagerando.